Marlene Porque nos poemas de agora Rival perigoso já tem Nas ruas que são os teus olhos Marlene, Marlene, meu bem Como é bom ser amada Se nenhum amor sem Fique rival, não tem Como é bom se ouvir no ouvintinho Dizer em baixinho Marlene, meu bem Como é bom ser amada Se nenhum amor sem Fique rival, não tem Como é bom ouvir no ouvintinho Dizer em baixinho Marlene, meu bem A lua já diz enciumada Marlene, Marlene, meu bem Que não ilumina mais nada Marlene, Marlene, meu bem Porque nos poemas de agora Rival perigoso já tem Nas ruas que são os teus olhos Marlene, Marlene, meu bem Como é bom ser amada Sem um amor sem Fique rival, não tem Como é bom ser amada Se ouvir no ouvintinho Dizer em baixinho Marlene, meu bem 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 Obrigado.